Eu fumei demais, eu danifiquei minha capacidade respiratória, voluntariamente eu fiz isso durante anos e anos e anos, sabendo que fica doente, sabendo que não é legal, sabendo, porque foi o que eu dei conta, zero julgamento, eu dei conta, ponto. Mas isso está registrado, eu dei causa a minha morte muitas vezes de efisema pulmonar, não pedi para morrer, mas indiretamente eu contribuí para que isso acontecesse. Claro que você fica registrado na sua história espiritual, entendeu? E está lá, aí eu vou voltar no novo corpo, estou trocando de casa, sou morador trocando de casa, esse registro está comigo, eu sou um morador que vou ter uma casa nova, mas eu estou carregando os meus registros comigo. Na hora que eu vou para essa casa nova, esse registro do dano que eu causei na minha parte respiratória do corpo anterior vem comigo, eu reencarno com bronquite, com asma, com tendências a ter problemas respiratórios durante a vida e... Pô Ricardo, mas de novo, é sempre assim? Não gente, mas muitas vezes é assim, entendeu? Muitas vezes é assim. Você vê pessoas que desencarnaram afogadas, elas têm um receio danado de asfixia, pessoas que têm problemas de altura, né, quem tem muitas fobias ligadas à altura, e pode ter certeza que você vai encontrar a raiz no passado. E tanto que nós temos a terapia de vidas passadas, praticadas por médicos, né? Sim. A TVP, tão praticada por gente muito séria ao redor do mundo. Então, assim, a nossa saúde física, ela é uma representatividade mais ou menos, sabe, pálida, mas de quem realmente a gente por enquanto ainda é. Por que eu estou falando mais ou menos pálida? Porque tem algumas exceções, tá? Mas são muitas exceções, né? São aqueles espíritos muito nobres, muito evoluídos, que aceitam reencarnar com corpos doentes para dar exemplo para a coletividade de resignação. Mas é exceção, na Terra isso é exceção. Linhas gerais, né? A problemática física que a gente traz é um expurgo dessa carga energética, né? Que vem de alguma coisa que está desajustada ao passado. Que vem de alguma coisa que está desajustada ao passado.